Nossa, 5.5 mesmo? Não, eu te falei assim, foi meia-meia. Conta parabéns, então. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Boa, 10 de nada! Aê! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 3 Aí, a minha dete A minha dete Aí, mãe Não assoprou Vai cantar divulgar Será cantar divulgar? Aê! De novo? De novo? Pagou? Pagou? De novo Não saco mesmo Não saco mesmo Não saco mesmo Não saco mesmo Não salto mesmo Não saco Mommy Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto